Olá, bem-vindos ao quadro. Continuando o nosso estudo sobre função inversa, a gente vai aprender a resolver um exemplo agora. O primeiro exemplo que a gente vai resolver é esse aqui. Vou chamar de exemplo 1. Eu quero calcular a inversa dessa função, f de x igual a 3x mais 4. E eu quero também fazer o gráfico. Antes de começar, vamos fazer o gráfico do 3x mais 4? Bom, essa função é uma reta, né? É uma reta. Deixa eu tentar desenhar aqui o eixo y. Pronto, está aqui o eixo y. Aqui o eixo x. Está aqui o eixo x e o eixo y. Vamos lá, quando x é igual a zero, o que acontece? f de zero é igual a 4. Então, essa função toca o eixo x aqui. No zero, 4. E quando... E para o y ser igual a zero, né? y é igual a zero, significa que 3x mais 4 tem que ser igual a zero. x é igual a menos 4. 3x é igual a menos 4. Portanto, x é igual a menos 4 sobre 3. É alguma coisa aqui, mais ou menos. Esse é outro ponto, tá bom? Vou chamar esse ponto aqui de p. Esse ponto aqui, zero e 4, eu vou chamar de p. Esse ponto aqui, menos 4 terços e zero, eu vou chamar de q. Tá bom? Então, o gráfico da função faz assim. Tá joia? Esse é um jeito de resolver. Olha, aqui eu já desenhei o gráfico da função. Para calcular a inversa, eu vou traçar a bissetriz. Eu vou traçar a bissetriz aqui no meio e rebato os pontos. Então, aqui é 0,4. Nesse caso aqui, vira 4,0. Vou fazer de amarelo. 4,0. Esse ponto aqui é 4,0. Eu vou chamar... Se aqui em cima eu chamei de p, eu vou chamar esse ponto aqui embaixo de p'. E o quê? Que é menos 4 terços e 3, menos 4 terços e zero, passa para cá, eu vou chamar de q'. Depois é só traçar a reta que passa por esses dois pontos. Tá bom? Só traçar a reta que passa por esses dois pontos. A equação da primeira é y igual a 3x mais 4. E a equação da segunda? Como que fica? Vamos calcular aqui do lado. y é igual a 3x mais 4. A inversa, a gente precisa lembrar que é f menos 1 de y. A gente tem que lembrar que é isso aqui. Ou seja, você isola o x. Então, para isolar o x, fica como? Fica y menos 4 igual a 3x. Divide dos dois lados por 3. Esse 3 corta com esse. Então, fica x igual a y menos 4 sobre 3. y menos 4 sobre 3 é a equação dessa função. Só que, na hora de escrever, o que eu faço na prática? Eu troco o y pelo x. Então, vai ficar y igual a x menos 4 sobre 3. Só lembrar que essa é a equação do f menos 1. É da função inversa, tá certo? Função inversa. Então, a equação dessa função aqui, que eu vou escrever de amarelinho, é y. Aliás, eu já troquei, né? Já troquei o x. x igual a x menos 4 sobre 3 é igual a y. Tá bom? Um outro exemplo só gráfico, tá bom? A gente vai fazer esse exemplo aqui agora. É só gráfico. Olha, ele não vai usar nenhuma conta. Vou colocar nenhum valor. Aqui a gente tem o eixo x, o eixo y, e o gráfico da função é assim, ó. Tá jóia? Tem esses dois pontinhos aqui. A gente está marcando e eu quero calcular a inversa. Então, de novo, olha. Traça a bissetriz. Divide ao meio, tá bom? Divide ao meio. Vou rebater esses pontos, né? Então, esse ponto passa para cá. Esse aqui passa para cá. Tem que fazer mais ou menos aquele gráfico ali, ó. Aquela cara. Então, ela vai ter essa cara aqui para cima. E essa cara aqui para baixo. Tá bom? Esses dois pontos se cruzam aqui na bissetriz. Esse aqui também. Esse aqui também. Tá bom? Se tocou na bissetriz uma vez. Na função normal, na função inversa também vai tocar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida é só entrar na seção contato aqui do site. Para quem estiver vendo pelo YouTube, ó. O endereço é www.quadro.com.br Dúvidas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.